O Natal é um momento de reunir a família e de celebrar as alegrias da vida a partir do nascimento do menino Jesus. Mas algumas pessoas não compartilham desse sentimento, seja por uma doença ou por uma perda de um ente querido. A gente fica o ano inteiro na expectativa para as festas de fim de ano. Época de reunir a família, amigos e viver momentos de paz e tranquilidade. No comércio, os lojistas se preparam com muita antecedência e na igreja, o Natal traz a alegria do nascimento do menino Jesus. Natal e Ano Novo são datas muito aguardadas por crianças e adultos. Uma oportunidade para reunir quem amamos e compartilhar momentos de alegria. Mas muitas pessoas ficam angustiadas neste período. Lembranças de acontecimentos traumáticos podem ser um dos motivos que leva a essa tristeza que tem solução. Muitas pessoas são tomadas por um sentimento de tristeza muito grande, principalmente quando diz respeito à falta, ao sentimento de perda. Mas a pergunta que precisa acontecer para cada um de nós é a seguinte, em quem ou em que está verdadeiramente ancorado a minha vida, o meu coração? Para a servidora pública Antônia Soares, as festas de fim de ano trazem lembranças tristes. No ano passado, ela perdeu três familiares muito próximos. Eu perdi muito parente meu nessa época, aí fica aquele trauma, né? Quando chega assim, a gente começa a lembrar mais, né? Aí vem a tristeza. Alisson perdeu a mãe em dezembro de 2015. Desde então, enfrenta momentos difíceis nessa época. Era na casa dela que a família se reunia durante o Natal. Muito bom a gente passar o Natal, o Ano Novo, na casa dela, comemorando, brincando, fazendo ela sorrir, sorrindo também. O padre Leonardo lembra que é normal sentir a falta dos entes queridos, mas a nossa alegria precisa ser firmada na esperança de um tempo de amor com a chegada do menino Jesus. Amamos as pessoas, queremos bem as pessoas, mas nós não podemos estar agarrados, não podemos esperar nem das coisas, nem das pessoas neste mundo, porque todas elas vão passar e a nossa esperança precisa estar firmada em nosso Senhor Jesus Cristo, em especial nesse Natal e essa precisa ser a nossa alegria.